O fato de acreditar em Deus, o fato de eu ter fé em Deus, não quer dizer que eu seja imortal, não quer dizer que eu seja imune, eu tenho tanto medo quanto qualquer outra pessoa de me machucar. E aí, o torcedor do Brasil! Ele vai ser o melhor dos maiores tempos. Mais uma vez. Valeu, Brasil, valeu toda a torcida que a gente tinha que ganhar dessa vez, não podia escapar, e a gente foi, a gente conseguiu. Ayrton tem um pequeno problema, ele pensa que ele não pode se matar. Eu acho que isso é muito perigoso. Nós competimos para ganhar. E se você não vai para uma ruptura, você não vai para uma ruptura. O final é uma política, é um engenheiro. A melhor decisão é minha decisão. Correndo de força escuro, não é uma opção. Eu não ia deixar de se dar. Alguma vez uma namorada sua já disse, acelera aí. Já. Ele ganhou, e aí desmaiou. Foi o seu momento mais heróico. Foi a última vez que eles estiveram no pódio juntos. E a sorte abandonou Ayrton. Há muito para ir, muito para aprender, muito para fazer. Mas eu tenho bastante tempo. E aí E aí Pure driving, real racing. Isso me faz feliz. E aí E aí E aí E aí